Eu sou formado em Sistema de Informação na USP. Formado em Engenheira Mecânica pela Universidade Federal de Itajubá. Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe. Engenharia Química. Relações Públicas. Pela Universidade de Pernambuco. Universidade Federal de São João do Rio. Universidade de Brasília. Universidade Federal Fluminense. Já lancei livro, já fiz artigo, revista. Já tive artigo publicado em revista internacional. Fiz intercâmbio no Canadá. Faço pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Bank. E com certificação de Greenbelt, Lean Six Sigma. Cursando mestrado em Engenharia Mecânica. Pós-graduando em Empreendedorismo e Inovação. Já entreguei papel na rua. Já fui freelancer. Trabalhei no Copacabana Palace. Comecei lá carregando com mala e fui até gerente noturno. Minha última atuação foi como analista de operações logísticas. Consultor comercial e uma empresa do ramo de petróleo e gás. Analista de desenvolvimento institucional. Coordenadora de CRM do Banco Afro. Eita galera massa. Nunca imaginei que faria parte de um grupo tão seleto de pessoas incríveis. Mas você deve estar se perguntando. Sim, diga aí. Que grupo é esse? Deixa eu te explicar melhor. Nós somos os novos trainees do Magalu. 19 pessoas, 19 histórias. Selecionadas entre mais de 22 mil inscritos de todo o Brasil. Falando assim parece coisa simples. Mas esse foi um processo histórico e cercado de polêmicas. Tudo começou lá atrás. Quando o Magalu reconheceu que tinha um problema e que precisava fazer algo para resolvê-lo. O Magalu tem uma cultura forte de respeito às diferenças, de não discriminação. Mas nós queríamos avançar nesse território da diversidade e da inclusão. Aí decidimos fazer uma pesquisa interna sobre o tema, muito abrangente. Que nos permitiu extrair muitas estimativas. Uma delas, a de que temos hoje 53% do nosso quadro formado por profissionais negros. Esse foi o dado legal, né? Somos um espelho da demografia brasileira. Mas veio também um dado que não é positivo. Apenas 16% ocupam hoje cargos de chefia. Claro que a olho nu você já conseguiria ter essa constatação. Mas ver um número frio na tua frente, eu acho que gerou um impacto muito grande. E em posse dessa pesquisa, eu tive uma ideia de falar, olha, o caminho mais rápido de chegar à liderança no Magalu é o programa de trainee. Então por que não esse ano a gente ter um programa de trainee exclusivo para pessoas negras? Me parece algo tão natural, uma ideia pragmática que surgiu a partir de uma constatação de um problema nosso, né? De uma incompetência até, eu diria. A diversidade é fundamental em todos os aspectos. Primeiro porque já está mais do que comprovado que as equipes diversas, elas são mais produtivas, mais efetivas, elas geram mais resultado. Mas mais do que isso, o Magalu é uma empresa que atende a todos os públicos. Então como é que eu vou pensar em solução para todos os públicos, se eu não tenho todos os públicos em posições de liderança que consigam influenciar nas decisões que são tomadas? Eu acho que a gente tem uma dívida, né? Com a sociedade, a gente tem uma situação que está aquém daquilo que representa os nossos valores, que a gente quer ser uma empresa inclusiva, né? O nosso propósito, a nossa missão é trazer o acesso de muitos, que é filé de poucos. Então primeiro eu acho que eu quero pagar uma dívida e dar oportunidade, né? De líderes negros serem diretores, né? Futuramente até porque não é o presidente do Magalu. Mas não foi tão simples assim não, viu? Quando o Magalu divulgou o programa, teve gente que não entendeu muito bem a proposta. Por outro lado, muita gente começou a discutir sobre a importância da diversidade nas empresas e o assunto virou um dos mais comentados do país. O programa foi lançado no dia 18 de setembro, uma sexta-feira, no final do dia. E logo que as primeiras reportagens com a iniciativa começaram a sair, o assunto começou a repercutir de uma maneira muito acelerada, né? A gente começou a pautar a imprensa como um todo, virou o assunto dominante nas redes sociais, né? No sábado, dia seguinte ao lançamento, a gente já era um dos assuntos mais comentados no Twitter. Você ia no jantar, num almoço de domingo naquele fim de semana e o papo era sobre o programa de treino do Magalu, né? Então, assim, a gente conseguiu, de fato, movimentar um tema racial no Brasil com o programa. Eu esperava uma certa carga de polêmica, mas confesso que a magnitude, a intensidade da polêmica foi muito além do que eu esperava. Também o tom, né? De algumas das críticas, eu achei um tom que, acho que no fundo denota que, de fato, existe racismo estrutural no Brasil. A gente combater racismo incomoda. Então, ser antirracista, fazer práticas antirracistas como programas específicos para pessoas negras, deve incomodar mesmo porque ele está mexendo com a estrutura da sociedade que, reiteradamente, promove essa discriminação e promove o racismo. Então, de um lado, você tem um cômodo porque a gente nada contra a maré para fazer a mudança efetivamente acontecer. Segundo, porque ele descurtina, tira dos nossos olhos, né, essa pretensa democracia racial que nós viveríamos. É necessário que a gente não invisibilize a questão racial para que a gente possa combater, de fato, o racismo estrutural que existe na sociedade. Está escrito no artigo 5º da Constituição do Brasil. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a igualdade. E essa igualdade tem que ser apurada de acordo com as peculiaridades sociais, culturais de cada pessoa. A igualdade consiste em dar tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais. E isso é repetido desde Platão e Aristóteles. Por isso, é insustentável a acusação de que o processo de treinismo exclusivo para negros seria inconstitucional. Essa é uma acusação que não se sustenta. Antes de a gente colocar um programa desse, lógico que a gente olha o arcabouço legal, né? Eu acho que ter a consciência de que nós não sabíamos fazer e que não íamos conseguir fazer sozinhos nos ajudou muito. A gente precisava ter quem soubesse falar daquele assunto. E a forma como a gente lidou com toda essa repercussão foi muito tranquila. É claro que foi uma correria. Gerir uma crise no meio de uma pandemia, obviamente, não é fácil. Mas uma coisa que eu gostei muito nesse processo todo com o Magazine Luiza é que, diferente de outros clientes e de outras empresas, a gente, enquanto consultoria especializada em questões étnico-raciais, não precisou começar do zero. A gente não precisou falar para eles Olha, isso está acontecendo, porque a sociedade é assim, o racismo se reverbera dessa forma. Eles já vieram com toda essa lição de casa feita. E o programa terminou tomando uma projeção enorme. Isso teve uma única vantagem concreta para a gente. Aumentou em muito o alcance do programa e muita mais gente se inscreveu. Acabei descobrindo devido à polêmica que teve nas redes sociais. Eu estou aqui por causa do rebuliço que deu. O programa foi lançado, acho que numa sexta, e aí eu recebi num sábado já. Estava todo mundo comentando. Quando a gente viu o nível dos ataques que o Magalu estava sofrendo, isso me deu mais vontade, sabe? Tipo assim, eles estão achando que, por a gente ser negro, a gente vale menos. E não é assim, não. E aí eu entrei para mostrar que não era assim, não. A gente não tinha candidato, a gente tinha embaixadores no programa. Todo mundo que se candidatava no processo se candidatava como embaixador. A gente estava fazendo história nos processos seletivos de reparação social no Brasil. E uma coisa que para a gente foi sempre muito importante é que, de alguma forma, todas as pessoas que estivessem envolvidas com o programa fossem negros. E para mim a carreira foi algo que eu acho que eu nunca tinha esperado vivenciar. Já tinha feito vários processos seletivos. E com certeza um processo exclusivamente para pessoas que são semelhantes a mim é algo que você até às vezes não imagina na sociedade que a gente vive, né? A gente viu muitas histórias legais assim, sabe? Muitas pessoas que nunca puderam prestar um trainee, que nunca tiveram coragem de estar num processo de trainee, porque sabiam que estavam vindo ou de uma faculdade particular e não era de uma faculdade de primeira linha, ou porque não se sentia representado e tinha inglês e a pessoa não ia passar. Nós já vínhamos fazendo alterações ao longo dos programas anteriores. E nesse programa a gente terminou convalidando algumas dessas alterações, mas a gente foi além. Então, desde ampliar o tempo de formação, é muito comum que os programas trainees, eles tenham exigência de que a pessoa tenha no máximo dois anos de formada. Nesse a gente ampliou para três, exatamente para coincidir com o tempo de conclusão do curso, das pessoas que iniciaram o curso na época que começaram a receber os benefícios da lei de cotas e etc. Eu sempre quis participar de programas trainees, mas eu sempre via restrições. Eu precisava de inglês, eu não tinha. Eu precisava de intercâmbio, eu não tinha. Mas tinha apenas minha vontade e a bagagem que eu já tinha construído. Nos outros processos eu nem tive a oportunidade de ser convidado para a dinâmica. Então, eu sempre quis chegar na dinâmica de grupo, porque eu acreditava que era a oportunidade que eu tinha para poder falar sobre as minhas experiências, e as habilidades que eu tenho, quem eu sou. A gente teve 330 candidatos convocados para a dinâmica. E era um momento que todos os dias eu acordava cedinho e via muitos rostinhos pretos ali naquela tela. Ai, gente, muito bom. Adoro ver o rostinho de vocês. Eu achei incrível. Eu acho que foi a primeira vez, dentro de vários processos que eu tinha participado, que eu vi outras pessoas iguais a mim. De primeira foi um impacto muito grande, depois foi uma sensação de alívio muito grande, assim. Saber que eu poderia ser mais eu, assim, ser mais tranquila, né? Em algum aspecto eu poderia não me preocupar com uma dimensão da minha vida, que era a dimensão de ser preta. Quando eu abri a câmera, a primeira coisa que tem é você se sentir representado. Você olha e você fala, poxa, nunca imaginei que eu ia ver isso aqui. De repente você está vendo, é surreal. Porém, quando eles começam a falar, nossa, você fica apavorado. Você fala, pra onde? Esse pessoal é muito bom. Muito difícil ver como tinha tanta gente boa. Mas eu também era boa. Então eu comecei a valorizar o que eu tinha de melhor, ver o que eu podia melhorar. É difícil. Pra mim, particularmente, foi a etapa de gravar vídeo. Só porque eu não tenho costume nenhum de fazer isso. Olá, meu nome é Cristo Xavier e vou direto ao assunto, né? A pergunta que vocês me fizeram é como a inovação consegue promover a inclusão digital. Eu vou trazer um dado pra vocês aqui, o Centro Regional e Estudos Parabéns de Muita Sociedade e Informação. A primeira dinâmica foi onde eu pensei que ia rodar. Porque na dinâmica, meu, todo mundo quer aparecer, né? Tipo, as chances que a gente tem de mostrar como que a gente trabalha, o que a gente é. Então, todo mundo fica querendo atenção, né? Mas, meu, até o que foi legal, foi bem diferente. Porque nessa, ninguém queria, tipo, apagar o outro, todo mundo deixava o outro falar. A gente nunca viu o outro como rival. A gente sempre levantou essa bandeira de que, independente de quem estivesse passando, tava representando uma comunidade inteira. Se eu não passar, tudo bem. Mesmo se eu não passar, se outra pessoa passar, eu não me senti representada. Eu não me senti representada. Eu tenho uma pessoa ali que ia defender tudo o que eu corri atrás, tudo o que eu passei, porque ela passou as mesmas coisas que eu. Foi um processo bem diferente dos demais. O que eu percebi foi um espírito muito mais forte de colaboração entre eles. Dava vontade, assim, de aprovar todos. Pelo tamanho da competência que a gente viu, histórias brilhantes de vida, eles vêm com uma estrutura muito pesada e forte, assim, pra poder vencer, sabe? A etapa que mais marcou foi a entrevista com o Fred. E ele mostrou muito cuidado, muito carinho, muito conhecimento da gente, sabe? Ele não foi lá pra entrevistar, pra conhecer do zero o candidato. Ele já sabia, já conhecia a nossa história e ele queria ouvir da gente, no caso de mim, a minha história. Como o Fred foi, eu acho que foi a mais tensa, assim, porque fica aquela sensação, putz, será que eu vou nadar, nadar, nadar e morrer na praia? Nossa, eu tinha certeza que eu não ia passar. Eu não havia contado pra ninguém, pra não gerar ansiedade na minha mãe. Foi um processo seletivo muito longo, cara. Foi, tipo, três meses, eu já tava cansada e não chegava ao fim. E, tipo, as pessoas eram muito boas. No início, eu nem imaginava que teria alguma chance. Mas, de repente, eu estava cara a cara com o CEO do Magalú, que veio falar pessoalmente o resultado pra gente. Pessoal, oi. Tudo bem? Estão me vendo? Sim. Tudo bem aí? Estou vendo alguns de vocês aí, Igor. Marina, Tainá. Olá, lá. Sim. A gente tá aqui. De todos os anos, eu entrevisto treineis nas finais há 15 anos. Se essa não é a melhor turma, é uma das melhores turmas que eu já entrevistei, sem dúvida. E a história de vocês, né, a perseverança, o talento, a clareza de raciocínio. A qualidade da expressão verbal é contagiante. E, enfim, nós estamos chegando aqui no final. Falei com 27 pessoas. E vocês são os que passaram no programa do Magalú. Aê! Então, eu queria agora, nesse momento, todos vocês que estão aqui, parabenizar muito vocês aí. Nossa! No qual vocês concorreram com 22.500 pessoas. Aí, no final das contas, eu queria realmente fazer o convite pra que vocês façam carreira aqui no Magalú. Minha mãe, tu tá chorando. Claro que eu estou, né? Bom, olá, pessoal. Eu também tô com vocês muito emocionada. Eu sou a Liz Helena. Prazer. Eu só quero cumprimentar. Eu também tô muito emocionada. Eu acho que esse programa aqui já irá pra... Pra gente ter feito nada melhor que uma coisa quando ela chega no seu dia. Agora é momento de comemorar. Parabéns, parabéns. Eu fiquei muito emocionada. Porque eu acho que eu me coloquei no papel de cada mãe que tá aí vibrando. Parabéns. Uau. Nossa, Liz. Ficou emocionada. Acho que ficou mais emocionada do que quando passou enquanto a sua acordada se por aí. É. Oi, vó. Pensa, minha vó. Consegui, vó. Puxado não. Puxado não. Porque eu vou te falar também. Ai, meu Deus, que vem. Essa é a minha fã. Puxado não. Para de barra. Ô, Diá. Tá se derramando aqui. Tudo que acontece é porque a gente é merecedor. Viu? Você tá lutando por isso. Tá bom, minha nega? Tá bom. Eu acho que eu fico feliz, muito, muito, muito feliz de ver vocês encontrando o caminho de vocês. Eu acho que hoje é muito um dia de luta, de posicionamento e de vitória, né? E não é todo dia que a gente tem vitória, mas é em todo dia de luta, né? Mas a gente lembra de todos os obstáculos que a gente teve que ultrapassar, os não que recebemos, as decepções. E eu acho que ter essa resposta hoje, nossa, deu um entente muito grande no meu coração. Parabéns, querido! Já? Parabéns! Quando a gente chegou, os 19, aqui, foi um impacto muito grande, assim, porque a gente já passou três meses juntos, né? Tipo, online, mas também a gente nunca tinha se visto. Então, dá uma vontade de abraçar, ir no pod, mas eu acho que foi uma conexão. Bom, primeiro, queria desejar boas-vindas para vocês. Estou super animado, feliz. Aproveitem bastante, aprendam muito. Tenho certeza que vai ser um sucesso enorme. Vocês vão ter carreiras brilhantes aqui. Depende mais de vocês do que da gente. Mas aí, terminou o treinamento, vocês estão no seu trabalho, a carreira é de vocês, tá? Então, vocês vão ter que se encontrar, achar seus caminhos. Então, a gente já tem treininho que virou diretor, a gente já tem muitos treininhos viraram gerentes. Eu quero que vocês me deem retorno aqui também, em termos de fazer essa empresa crescer, criar novos projetos, criar novas ideias, ajudar a gente a digitalizar o Brasil. Por muitas vezes, andei aqui nos andares do Magazine Luiza sendo o único negro. Hoje, de entrar numa sala, vou bater um recorde aí, né? Uma reunião com mais de 20 negros na mesma sala. Então, isso me faz sentir mais parte do Magazine Luiza e mostrar que a gente está indo para o caminho certo. Primeiro de tudo, eu quero que a gente sinta realmente essa transformação dentro do Magalu. A gente não está aqui porque a gente é preto, a gente está aqui porque a gente é competente. A gente só parou de ser discriminado por ser preto. A gente continua sendo pessoas normais e a gente continua sendo competente. Foi muito representativo. A gente está chegando junto em um espaço e encontrando ali os trainees que muitas vezes foram nossa inspiração, que falaram com a gente de que era capaz. A gente teve que acreditar que isso era para a gente. E chegar aos 19, ocupando esse espaço, transitando por esse espaço, para mim foi muito emocionante. Caiu a ficha para mim nesse momento. Pela primeira vez, eu senti que estava começando a realização de um sonho. Muito tempo eu estava atuando em uma área que eu não havia projetado, nunca havia sonhado em fazer carreira. e pela primeira vez, depois de muito tentar, eu estava tendo a oportunidade de começar na minha área de formação. Conhecemos lojas, escritórios, o maior centro de distribuição do Magalô, provavelmente o maior lugar que eu já vi. A complexidade da operação que acontece ali não tinha como não ficar marcado. Isso chamou particularmente muita atenção. Fizeram várias perguntas técnicas complexas. Foram várias ideias que surgiram. Eu falei, se você quer contribuir com o projeto, a gente não faz isso ainda. Existem N caminhos para seguir, eu só preciso me encontrar agora, qual é o melhor para mim. E ao longo dessa experiência de treino, eu espero aprender mais sobre diversas áreas e justamente encontrar esse caminho. Eu quero ver tudo nessa empresa, eu quero chegar no meu limite. Eu quero conseguir construir minha história, eu quero que ser treinista seja apenas o primeiro passo. Bem, foi assim que viemos parar aqui em São Paulo. 19 pessoas incríveis com diferentes habilidades e conhecimentos reunidas. Tem sotaque da Bahia, de Minas Gerais, de Pernambuco, do Rio, de Alagoas, Paraná e da ZL. Teve gente que nasceu na Nigéria, tem gente que é filho de nigeriano, gente que nasceu na Angola. Tem bailarina, amante de Harry Potter, amante de moto, comida. Quem lutava jiu-jitsu e até gente que foi palhaça. E a gente é uma potência, sabe? Eu morava na minha infância num barraco, então você conseguir passar num programa tão grandioso, com responsabilidade muito grande, de mostrar que você não é simplesmente bom, você é excelente. A gente é capaz, a gente pode, a gente deve e a gente consegue. Então, não é só o futebol, não é só o samba, é uma oportunidade de mostrar que a gente tem educação e com a educação a gente pode ser um agente de transformação. O Magalu, ele não está sanando todo o problema de racismo estrutural ou de acesso. Ele está dando um primeiro passo para que isso seja replicado. E nós, os 19 que estamos aqui dentro do Magalu, a gente tem essa missão de ecoar, que sim, existem pessoas competentes, lá fora, pessoas pretas competentes. E, então, eu penso muito no meu sobrinho. Eu quero que o meu sobrinho não tenha que escutar que ele não é o perfil de uma vaga de emprego. Eu tenho três sobrinhos adolescentes que estão na universidade e estão passando por coisas que eu enfrentei. E a minha primeira reação foi deixar esse legado para eles verem que é possível, a gente pode alcançar. Alguns não acreditavam que a gente poderia estar aqui. Nem eu sabia que podia. Mas a grande lição que aprendemos é de que só precisamos de oportunidade e acesso. e que existe uma grande potência dentro da gente, que pode nos levar aonde a gente quiser. E, velho, a gente quer o topo. E, velho! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.